Já faz mais de seis meses que você me deixou O frio do amor, não sei se foi só culpa dos dois Ou da sua traição, sem menos lembrar do nosso amor Eu sei que te amei Eu te dei o meu amor sem nada em troca E você me enganou, é o fim da história Do nosso amor, não sei o que vou fazer Eu te dei o meu amor sem nada em troca E você me enganou, é o fim da história Do nosso amor, não sei o que vou fazer Já faz mais de seis meses que vou Você me deixou frio do amor, não sei se foi só culpa dos dois Ou da sua traição, sem menos lembrar do nosso amor Eu sei que te amei Eu te dei o meu amor sem nada em troca E você me enganou, é o fim da história Do nosso amor, não sei o que vou fazer Eu te dei o meu amor sem nada em troca E você me enganou, é o fim da história Do nosso amor, não sei o que vou fazer Vou fazer Vou fazer Sem o teu amor Já faz mais Esses beijos E você me deixou